O carro foi levado para alinhamento e balanceamento, saiu da oficina em perfeitas condições. Porém, poucos dias depois, o motorista nota uma certa trepidação no volante. E isso quer dizer um desbalanceamento de uma ou das duas rodas dianteiras. Essa trepidação, em geral, é percebida na estrada, quando o carro está em velocidades maiores e sempre perto de uma determinada velocidade. Vai chegando, por exemplo, a 100 km por hora, ela começa, passa de 100 km por hora, ela desaparece. Isso é típico da roda desbalanceada. Mas o carro não esteve na oficina para isso? Sim. Porém, o balanceamento da roda é feito com pequenos pesos colocados na beirada da roda. E o que pode ter acontecido num caso desses, é um desses pesos ter se soltado da roda e ela ficou novamente desbalanceada, fazendo voltar a trepidação no volante.